Salve salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo, Baiozito aqui com vocês para trazer mais uma sugestão dos inscritos, dessa vez como jogar de set. A gente vai falar um pouquinho sobre as runas, as builds, os counters e quem o set countera, e claro, uma gameplay explicativa com campeão. Com essas mudanças da pré-season, o set ganhou uma nova build e eu vou estar mostrando aqui para vocês, então bora para o vídeo. Vamos começar falando das runas do set, a gente vai estar indo de conquistador, triunfo, lenda espontaneidade e até a morte. Já nas secundárias, ventos revigorantes e inabalável. Runa de atributo, ataque speed, força adaptativa e uma defensiva conforme a sua matchup do top. Essa é uma excelente runa para o set, você vai conseguir ter uma troca estendida muito forte com o conquistador e o até a morte e a lenda espontaneidade também vai te ajudar bastante a levar torres. Você ainda vai ter um pouco de tenacidade com o inabalável e um pouco de sustento além com os ventos revigorantes. Você pode estar fazendo uma adaptação, se você estiver contra muitos campeões que tem bastante controle de grupo, você pode estar trocando a lenda espontaneidade pela lenda tenacidade. E essa daqui é a runa do set. E pessoal, como eu falei para vocês, esse vídeo aqui de como jogar de set foi uma sugestão dos inscritos, então já deixa aí nos comentários outros campeões que vocês queiram estar vendo aqui no canal. E é claro, se você estiver gostando do vídeo, já deixa seu gostei e se inscreve que isso me ajuda bastante. Agradeço aí todo mundo que está dando seu gostei, se inscrevendo e comentando, vocês me ajudam demais, vocês são fera e bora continuar com o vídeo. E vamos agora falar da build do set. A gente vai estar indo de espada do rei, coração de aço e hidra titânica. Pessoal, essa build do set aqui, ela é simplesmente insana. A espada do rei vai te dar um contra um muito forte, você vai ter bastante dano, ataque speed e um sustento até que bem interessante, então você vai conseguir ter um contra um bem forte e levar as torres muito bem. E o coração de aço e a hidra titânica nem precisa falar, você vai ficar extremamente tanque, mas mesmo assim vai causar muito dano com esses itens. Então são itens que vão te ajudar a causar bastante dano e ficar bem resistente e estão funcionando muito bem juntos. Depois desses três itens, fica um pouquinho mais situacional, mas geralmente você vai querer continuar buildando alguns itens que vão te conceder vida e dano. Por exemplo, um sinal de esteira aqui, um cutelo negro. Essas opções são muito boas porque elas vão te fornecer atributos ofensivos e atributos de vida que também vão ser bem úteis aqui para o set. E essa daqui é a build do set. E vamos agora falar dos counters e quem o set top countera. Começando pelas matchups boas, nós temos Sion, Maokai e Shogar. Três campeões extremamente tanques que vão ter muita dificuldade em jogar contra o set durante a lane phase e na side também. O set com a espada do rei e com esses itens de vida, ele vai conseguir causar muito dano em campeões tanques e também muito dano verdadeiro. Então ele vai ter uma matchup bem tranquila contra esses campeões e vai conseguir forçar bastante em cima deles. Já nas matchups ruins nós temos Aatrox, Kled e Warwick. Esses três campeões conseguem duelar muito bem, eles estendem a troca muito bem também. O Aatrox tem bastante sustento, se cura bastante, tem bastante mobilidade, ele consegue causar dano meio que de longe ali no set, recuando bastante. O Kled é um campeão que ele consegue ir para a lane com duas spells ofensivas, né? O Ignite e a barreira e isso dá muita força para ele. E ele também tem o cavalinho, né? Para ele estender a troca, ele cai do cavalo, continua trocando, sobe no cavalo de novo e isso deixa a side dele muito poderosa também. E o Warwick é um campeão que ele não aparece tanto no top, mas quando ele aparece ele é muito bom contra esses campeões da top lane que querem trocar por bastante tempo. Fora que ele tem o Qzinho dele que é extremamente útil contra o W do set. Ele pode simplesmente apertar o Qzinho e segurar que ele vai acabar indo para trás do set e ele não toma o W dele. Então, é uma ferramenta muito boa que o Warwick tem também contra esse campeão. E esses são os counters e quem o set top countera. E vamos agora para a nossa parte de gameplay explicativa aqui de set, rapaziada. Eu já tô aqui no top na bush esperando alguma oportunidade para causar dano e acabou acontecendo. O Silas entrou na bush, eu dei dois auto-ataques, puxei o Ezinho e dei mais um auto-ataque. Isso é muito importante de set. Se você conseguir se aproximar do seu adversário sem utilizar seu E, você vai conseguir causar o dano nele e quando ele tiver recuando você, aí sim utiliza seu E para aproximar ele de novo e causar mais dano. Você pode fazer essas pequenas trocas para ir ganhando um pouco de vantagem na lane. A gente já tirou uma poção do Silas graças a isso, beleza? Então, sempre que o Silas se aproximar dos minions, eu tento causar um pouco de dano, utilizo o meu E quando ele estiver tentando recuar e causo mais dano, como eu fiz agora de novo. Eu dei um soco, ele ia fugir, puxei o Ezinho e dei outro soco. Isso é muito importante. Acabei pegando meu W aqui de nível 2 para ter aquele escudo e um pouquinho de dano verdadeiro. É uma skill muito importante para o set. E o Silas acabou acertando o Ezinho de muito longe de mim e acabou me surpreendendo, né? Ele deu bastante dano, mas mesmo assim com o W a gente também conseguiu virar muito dano nele. Eu até tive que gastar minha poção porque esse Silas estava jogando de uma maneira bem diferente, ele estava bem agressivo e ele aproveitou que eu ainda não tinha me curado com a poção para vir para cima e acabou gastando tudo e pegando a kill. Então o set, ele é um campeão que tem força nesse começo de jogo, só que se você vacilar, você pode acabar morrendo. Eu não esperava que o Silas ia ser agressivo daquela forma e por isso eu acabei morrendo para ele. Foi um erro meu. Depois a gente voltou no top, estava farmando tranquilamente e acabamos sendo gancados pelo Kain. Mesmo tendo morrido para o Silas naquele começo, eu sei que meu boneco vai ganhar dele de qualquer forma. Então vocês viram que eu utilizei meus auto-ataques, puxei o Ezinho, utilizei meu reset do Q e dei o W com flash para matar aquele Kain. Uma coisa muito importante do set, rapaziada, é que o W dele dá mais dano conforme a barrinha branca embaixo da barrinha de vida está mais cheia. Então você vai apanhar, essa barrinha vai enchendo, você utiliza seu W e causa mais dano. Eu causei um pouco de dano aqui no Silas, ele acabou me ultando com o meu ultimate, eu usei o W para dar dano e ainda utilizei meu ultimate para jogar ele para o lado da minha torre. Essa é uma coisa muito importante também. O set é um campeão que o ultimate dele consegue funcionar de várias formas. Você consegue utilizar o ultimate do set para jogar um campeão para perto da sua torre, você consegue utilizar o ultimate do set em algum campeão que não seja seu alvo principal para se aproximar da backline inimiga. Por exemplo, tem um tanque ali parado na frente, você usa seu ultimate e pula nos campeões lá de trás mais para conseguir causar dano neles. É um jeito também bem inteligente de utilizar. Então vocês viram que eu comecei o jogo mesmo tomando algumas kills, mas eu já recuperei a lane, já estou bem tranquilo e estou bem forte. Uma dica bem importante do set, conforme ele vai fechando os itens dele, ele vai se tornando um campeão muito forte com essa build. Então mesmo que você comece mal, tente pelo menos se manter farmando, porque conforme você for fechando seus itens, você vai causar muito dano. Eu fiz aquilo de novo que eu falei para vocês, eu dei auto-ataques no Silas quando ele recuou, puxei o Ezinho e dei mais dano e depois a gente, tirou um pouco de vida dele e teve outra oportunidade de puxar. Então eu puxei, causei dano, ele me deu ignite e flechou meu W, só que imediatamente eu utei ele e a gente garantiu a kill. Então esse Silas estava jogando de uma maneira bem agressiva, isso acabou funcionando no comecinho, porque ele me surpreendeu e me solou, só que eventualmente isso acabaria dando muito ruim, porque o set é um campeão que ele gosta muito de trocas. Então se ele estiver contra um campeão que estiver trocando muito com ele, ele vai ao longo do tempo, conforme ele fecha os itens, vai acabar se dando muito bem. Uma coisa bem importante para levar torres, rapaziada, vocês viram ali, você sempre vai dar dois auto-ataques, é o soco esquerdo e o soco direito e você vai ligar seu Qzinho imediatamente. Fazendo isso, você vai conseguir dar o reset de auto-ataque e vai causar muito dano nas torres. Isso também é bem importante para essas trocas curtas, para você, entre aspas, burstar seus inimigos. Eu tinha dado uns pinges que o Silas estava saindo do top e ele realmente estava saindo. Ele apareceu ali no mid e chegou até mesmo no hill ali perto do Drake. Eu não tenho nada a ver com isso, eu pinguei para o meu time e eu aproveito para puxar a wave e levar a torre. O set é um campeão que leva a torre muito bem, mas sempre faça isso que eu falei. Dois auto-ataques, Qzinho, bem rapidamente para que você resete esses auto-ataques e cause o dano mais rápido possível na torre. Também funciona em Ward. Vocês viram ali que aquela Ward acabou caindo bem rápido por conta desse reset de auto-ataque com Q. Depois de ter levado a torre do top, a equipe adversária tentou aqui fazer esse arauto e até mesmo conseguiu. A gente tinha um Nasus Jungle, então não é um dos melhores jungle, né? Um campeão bem fraco no começo. Ele acabou morrendo, mas mesmo assim eu desci e dei alguns pinges aqui para a Irelia que eu queria participar da luta. De novo, eu fiz aquilo. Dois auto-ataques, quando o adversário estava se distanciando, puxei o Ezinho e a gente finalizou ele. Conseguimos ainda levar aqui a torre com a Irelia e vamos tentar puxar um pouco essa wave e a gente já tem a espada do rei. Quando você fecha a espada do rei, a sua troca no 1 contra 1 fica muito forte, a sua side lane fica muito forte e você consegue levar as torres de uma maneira ainda mais rápida. Então, se você tiver a espada do rei, aproveita um pouco para dar uma splitada ou tentar forçar duelos 1 contra 1. Eu já estava recuando ali para dentro da jungle dos adversários, mas a Irelia acabou forçando uma troca. Ela acabou morrendo, mas pelo menos a gente conseguiu chegar e punir aqui o Silas. Uma coisa bem importante, pessoal, para acertar o W do set é utilizar o Ezinho. Se você consegue estar próximo do seu adversário e utilizar seu E e imediatamente dar o W, você vai conseguir acertar o W sem que ele tenha muita reação. Então, se você precisar muito do seu W, você pode fazer isso, utilizar o E e depois já utilizar o W imediatamente, porque você tem mais chance de acerto, beleza? Eu vou mostrar isso durante o jogo e vocês vão ver como realmente é muito importante. De novo, o Silas estava ali no mid, então ele estava fora do top e se o Silas não está no top e seu adversário não está no top, você vai dizimar a torre inimiga. No mid game, a partir dos 15 minutos, você vai ficar de set na side fazendo isso, forçando torre, forçando torre, forçando um contra um. À medida que você vai fechando seus itens de tanque, seus itens de HP, você começa a querer ter mais lutas em equipe. Então, esse dragão estava disponível, eu já fechei meu item mítico, que é o Coração de Aço, que me dá muita vida e eu já queria fazer esse dragão com o meu time. Só que a Irelia estava tendo uma luta ali no mid e a gente imediatamente foi correndo lá para tentar ajudar ela. Essa foi uma luta que eu joguei muito mal, eu acabei errando meu Ezinho, eu utilizei meu W sem ter tomado dano nenhum e meu ultimate também não foi tão bom. Então, mesmo tendo uma luta extremamente ruim mecanicamente, eu joguei extremamente mal aqui, eu ainda consegui ter um impacto muito grande. Eu não morri para os adversários, porque eu tinha um item que me dava bastante vida e eu ainda consegui causar bastante dano e a gente ainda vai pegar essa torre do mid. Então, o 7 é um campeão extremamente forte e até que bem simples, mesmo que você acabe jogando mal algumas partes do jogo, a força do campeão vai conseguir ainda ter uma utilidade bacana. Depois de ter ganho a luta e pegou a torre, a gente aproveitou para fazer o Drake. De novo, sempre que você tiver chance de 7, você quer levar as torres. Eu já levei as duas torres do top e também as duas torres do mid com 17 minutos de jogo, então eu estou aproveitando muito essa meia força do campeão, principalmente com a espada do rei. Quando você fechar a Tiamat, esse seu clear na side fica ainda mais forte e por isso que essa build é bacana, porque você pode facilmente escolher como você quer jogar. Se você quer jogar na side, tendo a espada do rei e tendo a hidra titânica para te dar um clear wave para levar as torres bem rápido, ou se você quer te infightar, o coração de aço e a hidra também vão te dar bastante vida, então você fica bem tank e causa bastante dano com o W. A gente já levou as duas torres do top, eu ajudei o Nasus a fazer o Arauto e agora meu objetivo é vir para o bot para levar a T2 do bot, que é a T2 que está faltando. Eu já levei o top, levei o mid, agora eu quero levar o bot. Quando você splitar de 7, provavelmente a equipe adversária vai vir para cima de você, mas não tem problema, porque você é um campeão muito forte e mesmo que você morra, você consegue comprar muito tempo. Vocês viram o que eu fiz com a Kai'Sa? Eu simplesmente deletei a Kai'Sa fazendo aquilo que eu falei para vocês. Eu tomei bastante dano, a minha barrinha ali, a minha barrinha branca que fica embaixo da vida encheu bastante, eu dei flash E nela para puxar para perto e imediatamente eu usei o W. É EW instantaneamente, um atrás do outro. Assim ela estava estonada ainda e ela não conseguiu ter reação e acabou morrendo. Então eu causei mil de dano nela com 1 skill, simplesmente porque eu utilizei meu Ezinho antes e esperei eu tomar bastante dano para que essa barrinha estivesse cheia e consegui causar todo o dano nela e pegar essa eliminação bem fácil. Então isso é o forte dessa build. Ela consegue fazer com que você cause bastante dano no seu Q, nos seus auto-ataques e também no seu W, que é uma skill muito importante, porque você consegue ter bastante vida. Então a gente puxou a T2 do bot depois de ter ganho a fight, fizemos o dragão e agora eu posso voltar aqui para o top para continuar tentando levar essa torre de inibidor. Então vocês estão vendo que eu estou jogando bastante, levando as torres, mas sempre que tem algum objetivo, eu tento ir e lutar com o meu time. Essa é uma forma muito boa de você jogar de set com essa build, porque você consegue aproveitar as duas grandes forças dele, levar as torres e também participar das lutas. Eu não gosto tanto de utilizar teleporte para set, eu acho Ignite uma ferramenta muito importante, você consegue ser bem opressor na lane com o Ignite. Então se você tem o teleporte, você consegue ainda explitar por mais tempo, você consegue ficar mais tempo na side e utilizar seu teleporte para ajudar, mas se você tem o Ignite, você tem essa lane phase um pouco mais forte. Eu estava no top, acabei morrendo, mas levei inibidor e levei a torre e o inibidor, acabei morrendo, mas muitos adversários foram me pararam, então isso deu bastante espaço para que minha equipe levasse as torres. O Nados levou a torre do mid e meu time estava batendo na torre do bot. Então de novo, é o que eu falei para vocês, mesmo que você morra de set, se você estiver na side comprando bastante tempo e o set naturalmente compra bastante tempo, ele demora muito para morrer, mesmo que você morra, você vai estar abrindo bastante espaço para sua equipe jogar e você vai conseguir dar bastante vantagem para eles por conta disso. Eu peguei torre inibidor e morri, beleza, mas meu time ainda conseguiu levar mais uma torre, então foi muito bom na questão de mapa para a gente. E de novo, os objetivos estão disponíveis, eu não consigo levar as torres no momento, então eu quero ir para os objetivos e ajudar meu time. A gente foi para o dragão, fez o dragão, a gente foi para o barão, fez o barão, agora a gente simplesmente tem que andar reto e finalizar o jogo. A gente está muito tanque, causa bastante dano e consegue levar as torres muito rápido. Ainda mais com esse buff do barão, é simplesmente andar reto e finalizar o jogo. Eu estava aqui no top puxando e esperando minha equipe chegar ali no mid para poder realmente bater no inibidor, só que esse Ionia começou a me perseguir igual um maluco aqui, então eu tive que sair correndo porque a Kaisa também estava perto e o Kain estava chegando, então eu sabia que eu tinha que tomar um pouquinho de cuidado. Fiz novamente aquilo que eu falei para vocês, auto-ataque, depois do Qzinho e encaixando um W ali no Ioni e na Kaisa, eu praticamente dei um insta-kill na Kaisa e a gente conseguiu pegar a kill facilmente e enrolar os adversários por tempo suficiente para minha equipe fechar o jogo. Então a gente teve uma lane phase um pouco conturbada, eu fui solado por um Silas nível 2, isso é uma coisa muito ruim, o 7 não é um campeão feito para ser solado por um Silas nível 2, mas ele acabou jogando bem e me surpreendeu, tudo bem, mas eu sabia que mesmo assim a gente conseguia ficar bem forte à medida que a gente ia fechando os itens. Quando você fecha a Espada do Rei você consegue levar as tores muito mais rápido, quando você fecha ali o Coração de Aço e a Hidra Titânica, a sua luta em equipe fica muito mais forte, sempre tentando utilizar seu W com os stacks no máximo, né, para que você cause o máximo de dano possível. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. 7 é um campeão que está extremamente forte com essa build, ele consegue ser a linha de frente ao mesmo tempo que ele é um campeão que causa bastante dano, então eu recomendo que vocês testem aí porque o boneco está demais, mano. Deixa seu gostei, se inscreve no canal que isso me ajuda muito, lembrando que esse vídeo aqui de como jogar de 7 foi uma sugestão dos inscritos, então faz a boa e comenta outro campeão que você também queira estar vendo. Mais um vídeo do Baiozito para vocês, dessa vez de como jogar de 7, valeu falou e tamo junto.